O CIDADE NO BRASIL As nossas Tchim, tchim Em geral, os âncoras funcionam em dupla, homem e mulher Que acabam se casando com quem fazem a dupla Aumentando assim espetacularmente a renda familiar E criando um problema pra TV, posto que os dois querem tirar férias juntos Eu tô há dois anos na TV a cabo, jornal de hora em hora De onze da noite às seis da manhã, uma vida de guarda noturna Ana, foi daqui que partiu a ordem, você apresenta o jornal muito bem Mas quantos anos você tem? Trinta e nove eu respondi É muito pro âncor, o nosso limite máximo é trinta e cinco São regras da casa Na verdade, Franco, eu queria voltar pro onze urgente Que é o meu lugar, o meu lugar conquistado Eu sou boa naquilo que eu faço Eu quero acabar o nosso caso Eu briguei com o meu namorado Você vai ser o marido ideal, meu amor É uma pena, é uma pena, ele é burro Acorda, macacada Eu tô sozinha Eu sei voar Este filme é um filme que fala Sobre a distância Entre a vontade e o desejo Um filme de Domingos Oliveira I see trees of green Red roses too Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world What a wonderful world 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 A wonderful world